Ninguém te engana Oh Nana Como se chama o medo de amar E se alguém te apaga a chama Não tarda sem trevar Oh Nana Tudo te inflama Oh Nana Só queria te falar Que se faz Que não reclama Engole o seu penar Oh Nana Quem briga ama Oh Nana Oh Nana Não deixa o mundo a te esperar Oh Nana Oh Nana Não se esqueça de voltar Oh Nana Oh Nana Oh Nana Eu sempre vou te amar Eu sempre vou te amar